Agora o segundo momento do nosso dia sobre, tratando o assunto, tentações sexuais. E vamos começar logo com pergunta, creio que o bate-papo aí deve estar agitado, é um assunto que mexe muito com as pessoas. E, pastor Arival, o senhor definiu ali as esferas de onde a tentação vem, né? Então a cobiça, o mundo e o diabo. Agora, isso parece ser muito teórico. Como que no dia a dia, como que na prática a gente identifica quais são essas fontes de tentação? Isso é muito simples, né? Você, por exemplo, vamos colocar um exemplo prático aqui. Você trabalha e lá no trabalho você se identifica ou tem afinidade com uma pessoa. E daqui a pouco você começa a estabelecer conversa, um relacionamento. Vai almoçar juntos e tal. E aquilo ali já começa a trabalhar a sua cobiça, né? A sua natureza, natureza pecaminosa. Ao mesmo tempo, né? Você tem o diabo que fica, eu diria assim, buzinando na sua cabeça. Por que você não tem um caso com essa pessoa? Aí você chega um dia na sua casa e tem um problema, uma discussão, um desentendimento com a sua esposa. E aí o diabo diz, está vendo como é que você é infeliz? Você fica se privando de um prazer que você merece, que você precisa. E aquilo que a sua esposa não está lhe dando, então. E aí, tem a cobiça, tem o diabo. Aí tem um ambiente que o diabo prepara. Às vezes você é convidado para uma festa na empresa ou você é convidado para um happy hour depois do horário de trabalho. E aquela pessoa vai e ali você começa a se envolver, começa a ver insinuações. E todo um ambiente ali é preparado para isso. Então, eu estou colocando isso do ponto de vista muito simples, né? A Bíblia fala, de fato, que é o nosso desejo, é o diabo e é o mundo. E o mundo, ele é usado, as circunstâncias são usadas, né? Eu me lembro de um colega meu que ele estava, ele se apaixonou por uma pessoa e parecia um inferno, porque próximo do trabalho que ele realizava, tinha um motel. E sempre que ele passava, estava aquela placa lá, chamando, chamando, chamando. Quer dizer, o diabo, ele prepara as circunstâncias, as oportunidades. Eu digo sempre assim, que sempre cria-se a oportunidade para pecar. E a mentalidade da sociedade parece que tenta te empurrar para isso, né? Ninguém está preocupado com isso, Léo, porque hoje essa questão do pecado sexual é quase, eu diria assim, uma imposição, né? Uma imposição. Se você, é só você olhar, né? A quantidade de divórcios que existe, a quantidade de infidelidade que existe dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos conjugais. E isso também está presente na igreja, né? Nós não estamos aqui querendo esconder, porque a igreja está no mundo, na nossa sociedade. O número de divórcios, problema de infidelidade conjugal, está presente também na vida da igreja. Sim. E, pastor Alberto, pegando esse aspecto que o pastor Edival colocou, da ideia do mundo, né? Prepara o ambiente. O senhor acha que são apenas as circunstâncias que me induzem a pecar? Ou existe algo mais profundo nessa queda da tentação sexual? Obrigado, Léo, pela sua pergunta. Eu gostaria de nos lembrar de um trecho da escritura que está no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 20, diz e dizia o que sai da pessoa isso é o que contamina porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos a imoralidade sexual os furtos os homicídios os adultérios a avareza as maldades o engano a libertinagem a inveja a blasfêmia o orgulho a falta de juízo todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa nós estamos lidando com algo poderosíssimo que se inicia no centro motor da existência humana e a escritura usa diversas vezes várias palavras mas uma das palavras que mais definem o homem interior é a palavra coração ela está abundantemente demonstrada tratada no antigo testamento e também no novo testamento não é uma questão simplesmente dos instintos como as pessoas falam ou simplesmente desejos mas existe algo por trás disso e na realidade a escritura fala disso de forma muito profunda isso surge vem do coração do homem por isso que quando falamos sobre sexualidade falamos de algo poderosíssimo na experiência humana por isso todos nós precisamos realmente estar atentos nenhum homem e nenhuma mulher está como que blindado diante destas tentações sexuais a pandemia o isolamento ele simplesmente foi um ambiente favorável para que coisas como essa viessem à tona com talvez uma força maior assim quando o homem é tentado e cria esses escapes isso é um problema não da pandemia isso é um problema do homem pecador desde de Adão e Eva serve como um catalisador ele só traz à tona o que já estava ali aí pegando aqui eu entendo que a nossa ideia ela é tanto prevenir quanto remediar o senhor na sua palavra aqui colocou um momento para aquele que já está caído aquele que já caiu já cometeu o pecado ele se arrependeu mas eu quero que vocês dois nos ajudem com passos práticos para aquele que está caído como ele se levanta porque o pecado sexual ele traz muita vergonha e isso faz com que a pessoa muitas vezes se feche Léo é o seguinte a primeira coisa que nós temos que fazer como igreja é entender que esse assunto é um fato certo é um fato não temos que esconder isso nós temos aí os adolescentes os jovens os casais hoje hoje a tentação sexual ela vem pelo celular você não precisa ir atrás existe toda uma abordagem até outro dia apareceu o meu nome no no site de homens acima de 50 anos procura mulheres acima de 50 eu fiquei até feliz porque estou tendo mercado ainda então hoje a abordagem sexual ela está aí escrecarada é uma realidade por exemplo os grupos de terceira idade o número de doenças venéreas aumentou muito mais entre terceira idade do que os adolescentes e jovens porque os bailes da terceira idade a turma está aí o negócio está solto não tem idade não tem idade então nós estamos vivendo uma realidade e antigamente os casais geralmente se preservavam para praticar o sexo no casamento hoje o pessoal faz o test drive antes já viaja junto já transam e o pior de tudo é que vem casar na igreja com véu e grinalda arrastando uma grinalda muitas vezes posta isso na rede social não está nem preocupada não está preocupada isso é uma realidade querer esconder isso agora como é que nós vamos enfrentar isso primeiro nós temos que enfrentar isso com graça com misericórdia entendendo o problema não escondendo no caso da igreja preteriana aquilo que a gente pode fazer do ponto de vista disciplinar a gente faz que a gente não tem domínio de todas as coisas mas eu creio que há muita gente hoje hoje realmente sofrendo como Davi coloca lá no salmo 32 enquanto calei o meu pecado envelhecer os meus ossos se o sujeito é crente mesmo e ele está com uma prática escondido isso traz sofrimento para ele e Davi ele expressa muito bem que é muito importante para nós corrermos para Deus nesse momento pedir o perdão de Deus talvez e aí entra uma discussão que é muito o sujeito tem esse problema e se ele publicar esse problema as consequências serão muito mais devastadoras mas ele tem que acertar a vida dele com Deus ele com Deus então esse é o primeiro passo é o arrependimento porque o pecado Davi diz contra ti contra ti somente pequei então você tem que resolver isso com Deus você e Deus eu creio como uma orientação prática para lidar com essa questão que é tão real faz parte da vida e da experiência humana essas lutas pessoais contra algo tão poderoso nós precisamos olhar para a escritura e perceber que a palavra de Deus nos dá todos os recursos necessários para vivermos uma vida piedosa entre jovens adolescentes solteiros a bíblia provê todos os caminhos e eu creio que um dos componentes que nós podemos estar assim como que perdendo de vista e perdendo de vista eu falo perdendo a benção que a escritura fala é do componente de de confessar o pecado arrepender-se do pecado mas de pedir ajuda lutar contra pecados sexuais sozinho sem nunca pedir a ajuda a alguém obviamente pedir a ajuda não a qualquer pessoa mas a homens piedosos homens de Deus que possam caminhar com você um adolescente que quer ter uma vida de santidade e recai constantemente em pecados sexuais ele deve buscar ajuda digamos na igreja conversando com pessoas mas tendo cuidado e a sabedoria de com quem ele deve falar então você imagina se na nossa cultura nós começarmos a a quebrar estes bloqueios esses tabus como você está falando de de simplesmente entender que a vulnerabilidade no sentido de que quando eu abro alguma questão da minha vida pessoal isso faz parte do processo de santificação quando imaginem numa comunidade um grupo pequeno de homens tem a a a coragem dar um passo de fé e dizer olha irmãos orem por mim porque eu tenho sido tentado no trabalho ou tenho sido tentado através de texto no meu telefone ou de vídeos a fazer coisas então um e outro ajuda e ora e luta com aquela pessoa então um ambiente onde essas coisas de pedir ajuda um ao outro oração se tornam cada vez mais algo que faz parte da vida da igreja então isso precisa ser buscado eu acho que a igreja de Pinheiros ela está se prontificando para isso nós temos aí o menap que é um trabalho feito com homens e temos um trabalho que é feito com os adolescentes porque quando a gente fala aqui em tentação sexual a gente está falando de tentação sexual do ponto de vista do homem para a mulher porque essa é a disposição que Deus fez é natural mas há pessoas que são tentadas com atração sexual por pessoas do mesmo sexo e hoje há uma ditadura da homossexualidade e como tratar essas pessoas precisam ser ajudadas também se você se você é um adolescente você é um jovem e você está em crise nessa área aí e você sabe você sabe que a palavra de Deus coloca claramente que há práticas sexuais hoje que são distorções da sexualidade se você pegar pedofilia se você pegar pornografia se você pegar essa questão da homossexualidade todas elas são vistas do ponto de vista são reais na bíblia a bíblia não esconde mas são pecados que precisam são tentações que precisam ser enfrentadas e tratadas então a gente não pode hoje enfiar o feito ao vestruz a situação está aí é isso e você vê claramente Paulo tratando esse assunto lá em Corinto quando escreve a carta e sempre sempre a igreja enfrentará eu digo sempre que problema de bebida problema de sexo problema de dinheiro problema de poder isso vai existir na igreja até a volta de Jesus Cristo em todo o enredo da escritura está presente então não tem não tem como a gente fugir disso agora o que nós o que nós estamos de uma certa forma propondo é uma sexualidade sadia porque o sexo é uma benção de Deus se você for uma pessoa que tem uma vida sexual saudável isso é uma benção isso é um cara feliz e eu acho que uma das melhores coisas que Deus criou foi a sexualidade não há coisa mais linda do que a vida aliás provérbios diz lá que a coisa é um mistério o envolvimento de um homem com uma mulher a escritura até reserva um livro não é reverendo isso cantares de salomão e é um livro que fala do amor de um homem para com a mulher então a escritura ela não abafa isso ela trata isso e isso deve ser ensinado como realmente uma benção de Deus você parar para imaginar que Deus idealizou isso para a felicidade e alegria de homem e mulher de marido e esposa que ele pensou nos mínimos detalhes para o prazer de marido e mulher isso é extraordinário e é isso que tem que ser ensinado porque nós vivemos uma sociedade extremamente saturada falar sobre isso é um tabu como Léo colocou mas falar sobre sexo é algo bíblico divino algo criado por Deus isso precisa ser resgatado resgatado esse temor e essa alegria pelas bênçãos de Deus a última pergunta aí passar para a Tainá já pode selecionando fazer a última aqui o senhor na na sua palavra o senhor definiu o ambiente onde o sexo deve ser praticado dentro do casamento certo? então fora do casamento antes do casamento ele constitui uma prática errada pecaminosa nessa sociedade que tão sexualizada como a gente tem falado aqui os nossos jovens adolescentes tem sofrido muito com as tentações a pergunta é o que é a fornicação que o senhor falou a fornicação antes do casamento é só o intercurso sexual ou tem mais coisa que entra no pacote olha Léo existe estudos eu li recentemente um livro sobre essa questão da prática sexual de jovens antes do casamento uma psicóloga não crente não cristã lá da Universidade da Califórnia eu inclusive indiquei esse livro e ela mostra que todos aqueles casais que viveram antes tiveram a vida sexual ativa antes do casamento e foram morar juntos geralmente eles não concretizaram uma relação saudável há dados estatísticos acerca disso então quando a Bíblia fala para o jovem ou fala para o adolescente vale a pena esperar é porque a Bíblia tem razão certo um dos problemas que a gente enfrenta já enfrentou e está enfrentando é a gravidez da adolescência então há muitos pais inclusive pais crentes que permite que o namorado durma em casa é um negócio completamente complicado porque antigamente existia a Casa da Luz Vermelha agora a Casa da Luz Vermelha é a própria residência então é transformando as residências os lares os lares em bordéis isso entristece muito então e isso não traz felicidade nós temos muitas adolescentes muitos adolescentes que se tornaram pais antes da hora queimaram etapas na vida prejudicar a vida trouxeram sofrimento para a vida por causa da gravidez da adolescência eu estou colocando isso não é um discurso de falsa moralidade não é uma questão de ser fundamentalista não tem nada a ver é aquilo que a Bíblia ensina você observa que antigamente os jovens eles se casavam mais cedo agora eles se casam mais tarde e os jovens praticavam muito esporte tinha outras atividades mas hoje não parece que namorar começar um namoro já é ir para a cama já é dormir junto já é praticar sexo e isso tem trazido muito sofrimento porque aquilo que não é estabelecido pela palavra de Deus traz infelicidade então aqui a gente procura fazer uma parceria com os pais a igreja ensina e espera que os pais também ensinem dentro de casa porque é a responsabilidade principal se os pais não tiverem uma orientação bíblica sexual para os seus filhos a igreja não consegue segurar não consegue resolver o problema dos adolescentes e dos jovens pegando esse ponto do senhor qual que seria então pastor Alberto uma idade adequada para os pais começarem a tratar com seus filhos sobre o assunto da sexualidade excelente pergunta Léo Léo devido a situação de uma sociedade extremamente saturada por uma sexualidade pecaminosa fora dos padrões de Deus existem estudiosos autores conselheiros bíblicos que falam que quanto antes nós introduzirmos o tema da sexualidade melhor isso para que nós possamos construir na vida dos nossos filhos uma visão da benção de Deus quanto a sexualidade falar do sexo como algo abençoador criado por Deus para o ambiente do casamento antes que essas mensagens mundanas antibíblicas cheguem ao coração do nosso filho nós vimos na palavra da nossa irmã Eleni Vassão que em média hoje as crianças com 11 anos 8 7 anos tem acesso exposição a pornografia então elas vão ser doutrinadas vão ser construídas com uma visão que não é bíblica que não é bíblica por isso nós temos tantas dificuldades de falar sobre sexo abertamente mas baseado na bíblia então quanto antes falar sobre sexo obviamente com uma linguagem infantil há um exemplo quando o seu filho de 6 anos 5 anos perguntar papai como é que eu nasci ao invés de você falar que foi uma cegonha que trouxe você você pode falar numa linguagem infantil dizendo olha filho Deus colocou amor no coração do papai amor no coração da mamãe nós nos casamos Deus nos abençoou um pedacinho do papai junto com um pedacinho da mamãe formou você então eu estou falando sobre sexualidade mas numa linguagem obviamente adequada adequada a crianças para que nós possamos ser proativos essa é a palavra proativos ensinar os nossos filhos biblicamente falando que o sexo é algo de Deus para que quando as mensagens antibíblicas mundanas chegarem lá eles já estão vacinados e eles vão dizer não isso não é bíblico o sexo é uma benção de Deus Tainá e aí vamos passar pergunta pro povo pergunta do povo tem algumas aqui eu até quero comunicar o Fredson Santana ele disse que o pastor da igreja presbiteriana de Eunápolis cancelou o culto hoje para que todos estivessem participando dessa conferência então e aí ele mandou uma pergunta falou reverendo Arival Casimiro o que os pastores e líderes devem fazer para evitar cair em tentação infelizmente temos visto muitos pastores e líderes caindo nessa área boa pergunta eu entendo que a primeira coisa é vigiar vigiar e orar segunda coisa é procurar ter uma vida sexual saudável com a sua esposa terceiro não se expor não se expor acho que a gente tem que evitar determinadas conversas determinados relacionamentos você se você pode você pode observar eu disse aqui que geralmente o sujeito não cai no primeiro encontro né geralmente tem todo um processo como Tiago coloca agora eu vejo eu vejo que há muitos colegas também que casaram de forma precipitada às vezes não tem uma vida sexual no casamento eu diria satisfatória o pastor ele está muito exposto há muita fantasia na cabeça das pessoas principalmente das mulheres acerca do pastor projetam para o pastor uma coisa que ele não é e há casos de pessoas que se apaixonam pelo pastor mulheres e você tem que dizer não pode desapaixonar porque não tem jeito não é esse o caminho não é esse o caminho então e eu vou dizer para para você colega só a graça de Deus aliás Judas coloca lá somente Deus é poderoso para nos guardar de tropeços e aquele que pensa que está de pé cuidado para que não caia eu entendo que é a cada um também tem o seu calcanhar de Aquiles cada um tem a sua temperatura sexual cada um tem a visão dessa área a partir do momento que o cara começa a trabalhar na sua mente que isso não é um problema que isso não é arriscado ele está mais fácil de cair muitas vezes a pessoa tem que andar no limite tem que andar no limiar ali gostou do senhor me dar uma parte da sua palavra filho eu vejo esse problema da vida pastoral de uma forma muito particular e nós temos que reconhecer algo pastores andam caminham na vida sozinhos muitas vezes pastores não tem outros amigos íntimos que possam compartilhar lutas e quando o pastor caminha na vida sozinho entendendo que ele é autossuficiente e que ele pode resolver todas as suas tentações todos os seus problemas entre ele e Deus somente ele está num caminho muito perigoso extremamente perigoso porque pastores não são diferentes de outros homens nós precisamos uns dos outros então eu eu enfatizo o componente da santificação progressiva em comunidade pastores criem grupos pequenos grupos talvez um dois ou três colegas que vocês confiam que realmente são amigos então há escassez de amizade genuína verdadeira profunda entre pastores mas formem grupos de oração homens que você possa abrir o coração pedir ajuda confessar pecado um ao outro e pedir oração se isso isso eu creio que é um componente realmente extremamente prático bíblico uma cultura de prestação de contas quem na sua vida pastor é capaz de chegar para você e fazer perguntas diretas e você poder abrir o coração e dizer assim olha eu preciso de ajuda eu realmente estou precisando de oração de outros homens que possam me confrontar que possam falar a verdade em amor que possam realmente caminhar comigo porque pastores andam sós a cada dia nós estamos contabilizando quedas e mais quedas no ministério pastoral e todos nós somos susceptíveis nós precisamos como o reverendo Alival falou aquele que pensa estar de pé cuide para que não caia nós precisamos uns dos outros para lutar contra algo tão poderoso que são as tentações sexuais uma outra pergunta que veio do bate-papo um cristão que caiu em pecado sexual pornografia masturbação ele se arrependeu ele confessou ele se ajeitou com Deus se ajustou com Deus existe alguma coisa que ele deve fazer perante a igreja essa é a pergunta porque é um tipo de pecado que envolve muita culpa muita vergonha então tem um irmão aqui preocupado com isso como que ele faz uma vez que ele já se ajustou com Deus ou ele não tem nada a fazer veja bem o que a bíblia fala examine-se pois o homem a si mesmo e no contexto da santa ceia que é essa colocação que ele se purifique se arrependa dos seus pecados e acerte com Deus essa é uma questão às vezes o falar para o outro do seu pecado que já foi perdoado já foi abandonado já foi abandonado só vai trazer complicação aliás tem aquele texto de Miquéias capítulo 7 que Deus ele já jogou os nossos pecados nas nas profundezas do mar e colocou uma placa lá é proibido pescar porque tem gente que gosta de ficar remoendo remoendo o pecado pecado perdoado é igual conta paga você não pode ficar trazendo isso à tona eu acho que você precisa acertar sua vida com Deus isso aí é uma coisa necessária considerando que ele é solteiro Tainá mais alguma pergunta a gente ficou um tempo inicial muito pegado agarrado nas perguntas mais alguma do pessoal no bate-papo eu faria só uma então mais uma para a gente aproveitar para encerrar vou até fazer essa mas vou fazer uma outra para ser mais direta qual dicas de leitura de material de conteúdo para a pessoa poder buscar essa ajuda também nesse momento em que talvez o contato com outro amigo seja um pouco mais difícil agora mas ele em casa poder se cuidar assim conteúdo livros eu recomendaria primeiro a leitura devocional da bíblia e oração são coisas porque a bíblia não é um livro comum a bíblia santifica a bíblia fortalece a bíblia restaura ilumina esse é um ponto eu vejo hoje o pessoal muito preocupado em assistir vídeo em ler livro mas não lê a bíblia não lê a bíblia então nós precisamos ler mais a bíblia agora há muitos livros aí depende do sexo da pessoa da idade para a gente recomendar hoje se você quiser citar alguns aí Alberto porque tem hoje livro para homens para mulher para jovens para crianças e é um negócio bem abrangente hoje eu acho que nessa área que o senhor falou da importância do fortalecimento da vida devocional aquele vivendo na palavra do Howard Hendricks de como você conseguir sozinho estudar as escrituras e tirando barreiras nessa vida devocional gostaria de recomendar alguns livros excelentes que estão sendo publicados por várias editoras e que realmente tem ajudado milhares de pessoas ao redor do mundo finalmente livre a luta pela pureza com o auxílio do poder da graça aqueles lutando contra o pecado da pornografia um livro de Heath Lambert publicado para a editora Peregrino excelente a recomendação livro fazendo novas todas as coisas restaurando a esperança para traumas sexuais David Paulison editora fiel então estão aqui esse segundo livro fazendo novas todas as coisas restaurando a esperança para traumas sexuais guia bíblico para o aconselhamento de compulsivos por sexo de Steve Gallinger Steve Gallinger tem um ministério nos Estados Unidos ajudando homens lutando contra o vício da pornografia hábitos escravizadores de Ed Welch lançado pela Nutra editora Nutra também uma outra dica recomendação de grande edificação e ajuda para pessoas e por último sexo e dinheiro prazeres que desapontam e a graça que satisfaz de Paul Tripp lançado pela editora Cultura Cristã esses livros são de grande validade para pastores líderes pessoas da igreja com dúvidas livros para todos nós lermos para sermos edificados confrontados animados encorajados e também para abençoar outras pessoas com quem nós nos relacionamos tratando especificamente sobre esse tema de tentações sexuais eu quero encerrar nós estamos já fazer as considerações eu quero primeiro agradecer a você que tem participado dessa conferência que você possa nos dar o feedback através de sugestões mas eu quero também aconselhar os pastores a criarem nas suas igrejas um ministério da família um ministério de casais e ter tanto no púlpito na pregação quanto no ensino da escola dominical dos pequenos grupos essa matéria das lutas sexuais porque esse é um assunto que precisa ser tratado do ponto de vista pastoral do ponto de vista gracioso dentro da igreja hoje é um problema real é um fato e nós temos que tratar isso porque as consequências dos pecados sexuais para a vida da pessoa são devassadores são devassadores não somente para a mente para o comportamento mas para tudo para tudo então nós temos que tratar temos outros assuntos temos mas não podemos esquecer dessa matéria então fica aqui a sugestão aqui eu estou falando isso porque a gente tem procurado tratar isso aqui na igreja de Pinheiros no ambiente dos adolescentes dos jovens então dos casais e até mesmo dos adultos solteiros que é outro grupo que hoje está grande também crescente nas igrejas então muito obrigado pelo privilégio que você tem de nos assistir ou de nos dar a sua assistência nós podemos entrar na sua casa para conversar sobre esse assunto pastor Alberto minhas considerações finais é uma palavra de encorajamento a você que está nos assistindo para que você entenda que há uma graça disponível a você que te habilita a dizer não as tentações sexuais então Paulo escrevendo a Tito ali no capítulo 2 ele fala que esta maravilhosa graça que se manifestou ela ela nos pega pela mão e nos conduz a renegar as práticas do velho homem e nos conduz a uma vida de novidade uma vida de justiça uma vida de pureza uma vida que honra e glorifica a Deus na área da sexualidade desfrutando no casamento algo tão maravilhoso então a minha palavra a minha palavra a você é uma palavra de encorajamento arrependa-se dos seus pecados o Deus a quem nós servimos é um Deus perdoador um Deus que acolhe o pecador quebrantado e faz dele um homem uma mulher um jovem um adolescente uma criança alguém novo vivendo em novidade de vida essa é a minha palavra a você nessa noite que Deus te abençoe pastor o senhor nos conduz numa oração para encerrar Senhor Deus muito obrigado por esta noite muito obrigado pela oportunidade que tivemos apesar da distância mas online de podermos conversar sobre esse assunto que o senhor nos guarde das tentações que o senhor não nos deixe cair em tentações que o senhor nos livre do mal do maligno que o senhor nos proteja e proteja a nossa família os nossos filhos que o senhor proteja a tua igreja dá-nos ó Deus vida saudável espiritualidade saudável vida sexual saudável é o que nós te pedimos para o louvor do teu nome para o louvor da tua glória em nome de Jesus amém amém então obrigado a você que esteve conosco durante a programação de hoje e já te convidamos para que nos acompanhe amanhã a transmissão começa às 19h30 e a palavra começará às 20h o tema amanhã crise financeira o que Deus espera da minha família aguardamos vocês amanhã fiquem com Deus tenha uma boa noite de descanso e aí e aí Obrigado.